Só mais um beijo Ao pé de ti desperta a paixão Bate mais forte o meu coração O meu perfume que um dia te dei Faz-me lembrar quando te beijei E desde então não paro de pensar Como era bom outra vez beijar Esses teus árvores de cobrimento Que deslizaram pela minha pele Só mais um beijo Eu te quero dar Não vejo que estou louco Para te beijar Só mais um beijo Quero o meu amor Só mais um beijo Dá-me por favor Só mais um beijo Eu te quero dar Não vejo que estou louco Para te beijar Só mais um beijo Quero o meu amor Só mais um beijo, dê-me por favor Só descobri que me apaixonei Na primeira vez que te beijei Mas um beijo é muito pouco Para o amor assim tão louco E desde então não parou de pensar Como era bom outra vez beijar Esses dois lados de cobrimento Que deslizaram pela minha pele Só mais um beijo, eu te quero dar Num mês que estou louco para te beijar Só mais um beijo, quero o meu amor Só mais um beijo, dê-me por favor Só mais um beijo, eu te quero dar Num mês que estou louco para te beijar Só mais um beijo, quero o meu amor Só mais um beijo, dê-me por favor Só mais um beijo, eu te quero dar Num mês que estou louco para te beijar Só mais um beijo, quero o meu amor Só mais um beijo, dê-me por favor Só mais um beijo, eu te quero dar Num mês que estou louco para te beijar Só mais um beijo, quero o meu amor Só mais um beijo, dê-me por favor Só mais um beijo, eu te quero dar Num mês que estou louco para te beijar Só mais um beijo, quero o meu amor Só mais um beijo, só mais um beijo Só mais um beijo, dê-me por favor Então mais um beijo, dê-me por favor O que é isso?